Música Eu choro tanto no esconde de um de outro Eu vi um farrago, tanto suicídio Com carco de telha, com carco de vidro Oh meu bem, com carco de telha, com carco de vidro Só falo na sacana, perca de felicidade E calo, ouve um sonho, imponente a cidade Não choro se eu só não existo, eu fico no lugar, no lugar Eu choro tanto no esconde de um de outro Eu vi um farrago, tanto suicídio Com carco de telha, com carco de vidro Oh meu bem, com carco de telha, com carco de vidro Oh meu bem, estou muito acabado, tão abatido É minha companheira que venha comigo, mas estou Pra me zangar, pra me acabar, pra o que que há? Pra estourar Eu choro tanto no esconde de um de outro Eu vi um farrago, tanto suicídio Oh meu bem, com carco de telha, com carco de vidro Oh meu bem, com carco de telha, com carco de vidro Eu canso, brinco assim, não brinco contigo Sou santo, sou tanto no campo, não tem no brinco Me amarro, me carro nas lumes, vou pra estourar Eu choro tanto no esconde de um de outro Eu vi um farrago, tanto suicídio Adoro você, vai! Se teкусme, como carco de telha Ho recognizing, pois é um ofó Celso meu bom, por mais tempo O carro upgrading, famílio Com carco de telha, com carco de telha Com carcine, com carco de telha Bas com carco de telha, com carco de telha Felizade, com carco de telha Felizade, com carco de telha Has com carco de telha, com carco de telha Tá brinco, tá brinco Saudita, com carco de telha Amém. Amém.